Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem, com muita saúde e com muita paz. Pra quem ainda não sabe, eu sou a Francinilda do canal Francinilda Crochê. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse puxador de fogão ou de geladeira, tá bom? Você pode usar também na geladeira, aí se você quiser, tá bom? É uma criação minha, eu fiz com muito carinho pra vocês, eu espero que vocês gostem. É bem facinho, todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Aqui eu apliquei os cajuzinhos, esses cajuzinhos aqui eu postei no último vídeo no canal, ensinei pra vocês, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos cajuzinhos pra vocês fazerem, tá bom? Fiz esse com o acabamento vermelho e esse aqui foi o que a gente fez no vídeo, né? Com o acabamento amarelo. Os dois ficaram lindos, eu amei. Que vocês façam, que vendam, que usem. Um puxador desse dá pra você vender de 15 reais aí, dependendo da sua região. Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Clique no sininho de notificações, que é muito importante, tá? Pra você receber a notificação quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Vamos lá pra lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Os materiais que a gente vai usar são esses. Eu vou usar o cajuzinho, né? Para aplicação. Vou usar a agulha para crochê, 1.75 milímetros. Isqueiro pra queimar a linha, agulha de tapeceiro, uma tesoura e essas duas cores de linha, tá? Essa daqui pra fazer o puxador e essa pra fazer o acabamento. E também vamos precisar da cola quente. Vamos lá começar nosso vídeo, que Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Deixo uma sobrinha de linha, vou inserir a agulha. Fazer duas rodadinhas na agulha, formando a casinha. E aqui eu vou fazer 42 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui 42 correntes e volto com vocês. Voltei, ó, feito aqui as 42 correntes. Agora, eu vou segurar na corrente e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Enrola a linha na agulha, vem na corrente que eu tô segurando e faço aqui um ponto alto. No próximo, na próxima corrente, mais um ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E assim eu vou fazer, pra cada corrente, até aqui chegar no final. Um ponto alto pra cada corrente. E eu volto com vocês. Voltei, ó, feito aqui os pontos altos, até chegar aqui. Pra cada corrente, um ponto alto, né? E aqui a gente ficou com 43 pontos altos aqui, tá bom? Agora, vamos fazer a segunda carreira. Vou fazer aqui 3 correntes. Vira o trabalho. E vamos trabalhar no próximo ponto, um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim, carreiras repetitivas, tá? Um ponto alto e em cima de ponto alto. Em toda a carreira. Vai ser assim. A gente vai fazer carreiras repetitivas. Ó, um ponto alto pra cada ponto, sem aumento e sem diminuição. Nós vamos fazer assim, até nós completar 10 carreiras, tá? Aqui no trabalho. Carreiras de ida e volta, de ida e volta. Desse jeito. Tá? Ó. Vou trabalhar até aqui, ó. Fazendo ponto alto. Depois eu faço 3 correntes. Viro o trabalho e continuo. Aí vou fazendo assim, de ida e volta, tá? Do mesmo jeito, sem aumento e sem diminuição, até completar aqui 10 carreiras. Tá bom? Vou fazer a minha até completar as 10 e volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Feito aqui as 10 carreiras, como eu falei pra vocês. E eu esqueci de falar no material, essa linha é uma linha de seda grossa, tá? 100% polipropileno. Voltando aqui. Fiz aqui as 10 carreiras. Agora, a gente vai começar a fazer as carreiras de bloquinho, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas. Viro o trabalho. E no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, mais um. Ó. As 3 correntes já valem como um ponto alto. Eu fiz mais 2 pontos. Aqui tem um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2, enrola a linha na agulha. Daqui do trabalho, embaixo, ó. Da base, eu pulo 1, 2. E no terceiro ponto, eu começo a fazer mais um bloquinho. Sendo pra cada ponto, 1 ponto. Ó. Assim. 2 correntes. Enrola a linha na agulha. Da base, eu pulo 1, 2. Na terceira corrente, eu começo fazendo mais um bloquinho. Nós vamos trabalhar essa carreira toda assim, tá? Bloquinho de 3 pontos altos. Separado por 2 correntes aqui em cima. E embaixo, pulando 2 pontos. Ó. Pulo 1, 2. E no terceiro. Começo a fazer mais um bloquinho. Ficando assim, ó. E eu vou fazer assim até chegar aqui, ó. Então, pessoal, voltei, ó. Tô chegando aqui no final. Fazendo os bloquinhos, né? Fiz aqui as duas correntes. Depois desse bloco. Enrola a linha na agulha. Conto 1, 2. E no terceiro. Faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Aqui no último, mais um ponto alto. E ficou assim, ó. Deu certinho aqui, tá? O bloquinho. Aqui deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos, tá bom? Pra fazer a segunda carreira de bloquinhos, a gente vai fazer assim, ó. Vamos subir com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o trabalho. Enrola a linha na agulha. Aí, eu venho dentro do espacinho e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Assim, ó. Duas correntinhas. Enrola a linha na agulha. Venho no próximo bloquinho. Mais um ponto alto. E mais um. E mais um, completando o bloquinho. Duas correntinhas. Enrola a linha na agulha. Venho no próximo espaço. E mais um bloquinho. E eu vou fazer assim por todo o trabalho. Cada espacinho desse, um bloquinho. Quando chegar aqui no último espacinho, aí eu volto com vocês. Voltei, ó. Chegando aqui no último espacinho. Fiz aqui o último bloquinho. Agora, aqui, feito o último bloco, eu vou fazer duas correntes. Enrola a linha na agulha e venho aqui, ó. No primeiro ponto aqui, ó. No caso, é no último aqui do bloquinho, ó. Venho aqui e faço um ponto alto. Ficou assim, ó. Agora, na terceira carreira, vai começar as diminuições, tá? A gente vai diminuindo a cada lado do trabalho. Eu viro o trabalho, ó. E nessas duas correntes que eu fiz aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Nelas, tá? Ó. Faço um ponto baixíssimo. E uma corrente. Na segunda, mais um. E o último ponto baixíssimo em cima do bloco, ó. Em cima do bloco. Assim. Tá? E agora, eu vou subir cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Enrola a linha na agulha, venho aqui, ó. Dentro do espacinho. E faço um ponto alto. Mais um. E mais um. Ficou assim, ó. Duas correntes. Enrola a linha na agulha, venho no próximo espaço. E a gente vai trabalhar do mesmo jeito dessas outras carreiras aqui, tá? Em cada espacinho, um bloquinho. Separado por duas correntes. Só vai ter detalhes no início e no final da carreira. O resto é tudo do mesmo jeito aqui, tá bom? Ó. Duas correntes. Enrola a linha na agulha, venho no próximo espaço. E mais um bloquinho. Duas correntes. Enrola a linha na agulha, venho no próximo espaço. E mais um bloquinho. E assim, eu vou fazer por todos esses espacinhos, tá? Quando chegar aqui nesse espaço, no penúltimo. Porque tem esse e tem esse que é o último, né? Quando eu chegar aqui fazendo bloquinho nesse espaço. Aí, eu volto com vocês. Então, voltei, ó. Fiz aqui o bloquinho, né? No penúltimo espaço, como eu falei pra vocês. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Aqui. A gente vai fazer duas correntes. Enrola a linha na agulha e venho aqui, ó. No último ponto aqui do bloquinho, ó. Do próximo bloquinho da frente, ó. Tá vendo? Vem no último ponto dele. Deixando esse espacinho aqui vazio, sem fazer nada, tá? Ó, vem aqui no último ponto do bloquinho. Ficando assim, ó. Tá diminuindo aqui, né? E diminuindo aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. E, novamente, eu vou fazer assim, ó. Caminho nessas duas correntes com ponto baixíssimo. Caminhei aqui dois pontos, né? Aí, eu venho aqui, ó. Em cima do ponto do bloco. Faço mais um ponto baixíssimo. Então, no caso, eu fiz um ponto baixíssimo pra cada corrente. Que são duas aqui, né? De cima. E mais um em cima do bloquinho. Agora, eu vou subir mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. De um lado, você sobe cinco. E do outro, você, quando vai terminar, quando você vai iniciar a carreira, você sobe cinco correntes. No início da carreira. No final da carreira aqui, você só faz só duas correntes e prende aqui, ó. Tá? Ó, fiz aqui as cinco correntes, enrola a linha na agulha, venho aqui no espacinho e faço mais um ponto alto. No caso, um bloquinho, né? De três pontos altos. Duas correntes de separação, enrola a linha na agulha, venho aqui e faço mais um bloquinho. Um ponto alto. Dois. E três. Fiz mais um bloquinho. Duas correntinhas, enrola a linha na agulha, venho no próximo espaço. E vou fazer mais um bloquinho. E eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui, ó. No penúltimo espacinho. Sempre você, quando vem com a carreira, você para aqui, faz até o penúltimo. Você faz até o penúltimo espacinho. Eu vou fazer o bloquinho até aqui, o penúltimo espacinho e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no penúltimo espacinho, né? Feito aqui o penúltimo bloquinho, aí eu faço duas correntes, enrola a linha na agulha e venho aqui em cima do ponto, ó. No terceiro ponto aqui do bloquinho que vem na frente, ó. E faço aqui um ponto alto, tá? Agora, viro o trabalho. Sempre que eu virar o trabalho, eu vou caminhar os dois pontos, né? As duas correntes, ou seja, com ponto baixíssimo e mais um. E mais um aqui em cima do bloquinho, ó. Assim. Agora aqui eu vou subir cinco correntes. Toda vez que eu caminhar em cima dessas duas correntes, eu vou fazer cinco correntes, tá? Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Enrola a linha na agulha. Eu venho aqui, ó, e faço um bloquinho de três pontos altos no espacinho. E assim, ó, eu vou fazer, e vocês fazem também aí, eu vou fazer fora do vídeo pra não ficar muito longo, tá? E a gente vai fazer desse jeito, ó. Chegando aqui, eu vou fazer até aqui o penúltimo espacinho. Feito aqui o último bloquinho do penúltimo espacinho, eu vou fazer duas correntes e prender aqui, ó. Tá? Aí, vou virar o trabalho e caminhar duas correntes, dois pontos baixíssimos nas duas correntes. Subir cinco correntes e iniciar a próxima carreira. E assim, eu vou fazer até ficar só com um bloquinho aqui no trabalho, tá? Vamos ficar só com um bloquinho desse aqui, quando a gente terminar de fazer, tá bom? Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Cheguei aqui, né? Já tem aqui um bloquinho só, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, duas correntes, enrola a linha na agulha. E venho aqui, ó, no último ponto do bloquinho. E faço aqui um ponto alto. Assim. Tá vendo? Aqui, a gente ficou de cada lado, em cada lateral do trabalho, ó, ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos vazios. Aqui, em cada lateral tem oito, tá? Agora, eu vou cortar a linha e vou fazer o arremate dessa linha. Que a gente vai já começar a fazer o acabamento com a linha amarela. Ó, viro o trabalho pro avesso, puxo a linha pra cá novamente, ó, corto e queimo. Ó. Ficou assim? Agora, vamos pegar aqui a nossa linha amarela pra fazer o acabamento. Voltei, ó, aqui eu já prendi minha linha aqui na agulha, ó. E a gente vai pegar aqui o trabalho e vamos começar aqui, ó. Nesse bloquinho aqui da primeira carreira que a gente fez de bloquinhos, ó. Eu venho aqui em cima, ó. Em cima aqui do ponto do bloquinho. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo prendendo aqui a linha, tá? Assim. Agora, eu venho dentro do ponto aqui, ó. Dentro do ponto alto e vou fazer dois pontos baixos aqui, ó. Assim. Venho no próximo ponto alto e mais dois pontos baixos. Ó. Venho no próximo e mais dois pontos baixos. No próximo, mais dois pontos baixos. E eu vou fazer assim até chegar aqui no último, ó. Chegando aqui no último, aí eu volto com vocês pra gente fazer aqui a viradinha juntas, tá bom? Então, voltei, ó. Fiz aqui no último ponto, né? E agora eu venho aqui, ó. Naquele nozinho inicial que a gente fez, ó. Que é na virada aqui, ó. Aí aqui eu vou fazer três pontos, ó. Um, três pontos baixos, né? No mesmo lugar. Dois e três. É só aqui no canto, né? Que é pra virar aqui, pra não ficar, né, com o bocado. Então, eu vou prender essa linha do início, ó. Que a gente iniciou o trabalho. Já vou prender aqui entre os pontos, né? E agora eu vou trabalhar aqui, ó. Um ponto pra cada ponto, ó. Um ponto baixo pra cada ponto. Nessa lateral todinha aqui, né? A parte de cima, né? Ó. Venho no próximo ponto. Um ponto baixo. Como eu falei, já vou prender nessa linha aqui do início. Ó. Entre os pontos. Um ponto baixo pra cada ponto. Ó. E assim eu vou fazer. Até chegar aqui no último ponto, tá? Aí eu volto com vocês. Então, pessoal. Eu voltei, ó. Já cheguei aqui fazendo ponto baixo. Agora nós vamos virar o trabalho, ó. E trabalhar nessa lateral aqui. Igual a gente fez nessa daqui, ó. Tá? Aqui eu fiz o último ponto aqui. O último ponto baixo, né? Agora junto com esse eu vou fazer aqui mais dois. Que é pra fazer três, né? Ó. Pronto. Fiz aqui três. Fiz três pontos baixos no mesmo lugar na virada aqui. Aí eu venho aqui no ponto, ó. Faço dois pontos. Vem o próximo e mais dois pontos. No próximo, mais dois pontos baixos. E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó. Tá? Aqui no último ponto aqui, ó. Né? Que aqui já é o espacinho pra gente fazer os lequinhos. Eu vou fazer esse processo aqui, ó. Até chegar aqui. Aí eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Cheguei aqui onde eu falei pra vocês, né? Agora nós vamos começar a fazer os leques aqui nesses espaços, tá? Aqui agora eu vou subir uma corrente. Subo uma corrente. Enrola a linha na agulha. Venho aqui no espacinho e faço três pontos altos. Um, dois, três. Fiz assim, ó. Tá? Fiz um lequinho, né? Com picô. Agora eu vou fazer uma corrente. Venho no próximo espaço e prendo aqui, ó. Com ponto baixo, ó. Ó. Prendi com ponto baixo. Agora eu faço uma corrente. Enrola a linha na agulha e venho no próximo espaço. E vou fazer mais um leque igual a esse aqui. Três pontos altos. Ó. Três pontos altos. Três correntinhas. Agora, venho aqui nas duas alças do ponto. Faço um ponto baixíssimo. Formando um picô. Depois do picô, faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Concluí aqui o leque, ó. Tá? Concluído o leque, eu faço uma corrente. Venho aqui no próximo espaço. E faço um ponto baixo, ó. Assim. Pra começar, pra fazer o próximo leque aqui, eu vou subir uma corrente. Pra prender, você faz uma corrente antes de prender. E pra começar o próximo leque, sempre faz mais uma corrente. Ó, fiz a corrente. Venho no próximo espaço. E faço mais um leque desse. Então, eu vou fazer desse jeito, tá? Fazendo esse leque, eu vou prender aqui com ponto baixo. Faço uma corrente, né? E faço mais um leque aqui. Tá bom? Feito o leque aqui, aqui eu prendo com ponto baixo. Quando chegar aqui, ó. No último, no último espacinho aqui. Aí, eu volto com vocês. Então, ó. Voltei, ó. A gente já fez aqui quatro leques, ó. Vamos fazer o quinto. Um, dois, três, quatro. Faço uma corrente. Prendo aqui no último espacinho, ó. Com ponto baixo. Faço uma corrente. Agora, nós vamos fazer o leque aqui, ó. Nós vamos fazer três pontos aqui nesse ponto. Né? Depois que a gente fizer os três pontos aqui, a gente vai fazer o picô. E depois, vamos fazer mais três pontos desse lado aqui, ó. Três aqui, três aqui. Tá? Subi aqui a corrente. Enrola ali na agulha. Vem aqui onde eu falei, ó. Faço três pontos altos. No mesmo lugar, ó. Faço três correntinhas. E aqui, eu faço ponto baixíssimo formando o picô. E venho aqui agora, no próximo ponto, ó. Aqui. E faço mais três pontos. Um. Dois. E três. Assim, ó. Tá? Agora, eu faço uma corrente. Venho aqui no espaço. Seguinte, faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer. A gente vai fazer aqui nessa lateral. Aqui, ó. Igualzinho a gente veio fazendo aqui. Tá bom? Então, pessoal. Voltei, ó. Fiz aqui no último espacinho o último leque, ó. Agora, nós vamos fazer aqui uma corrente. Vem aqui onde a gente iniciou os pontos baixos, ó. Pra fazer aqui, né? E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Ó. Aí, vou cortar a linha. Vou fazer o arremate dessa linha e já volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Já fiz o acabamento. E ficou assim, ó. O nosso puxador de fogão. Aqui, eu vou dobrar, ó. Assim. Dobra as dez carreiras, ó. Que a gente fez de ponto sobre ponto, ó. Dobra as dez carreiras. Fica cinco pra cá e cinco pra cá, ó. Tá? Então, aqui bem no meio, ó. Dobra assim. Agora, nós vamos fazer as cordinhas pra amarrar aqui de um lado e do outro. Peguei aqui a linha amarela. Vou inserir a agulha, fazer duas rodadinhas. Formando a casinha. E aqui, eu vou fazer cem correntinhas. Tá? Eu vou fazer duas cordinhas de cem correntinhas. Pra cada uma cem. Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Fiz aqui as duas cordinhas com cem correntes, ó. Agora, nós vamos fechar aqui e colocar no nosso puxador. Ó, eu venho aqui, ó. Na primeira carreira aqui, ó. De ponto sobre ponto, ó. Nessa daqui. Aí, eu venho aqui. E venho aqui na última carreira, ó. Vou inserir a agulha aqui também, ó. Aí, eu vou pegar a cordinha, ó. E vou puxar ela pra cá, ó. Passando por dentro dos dois, ó. Assim, tá? E aqui, eu vou igualar as pontas. Assim, ó. Pra ficar igual. Vou fazer um nó. Ó. Um nó. E vou fazer um lacinho. Aí, você fala assim. Fran, eu não quero esse laço. Eu não quero essa cordinha aqui de correntes. Então, você pode colocar um botão também, tá bom? Ou velcro. Você que sabe. E aí, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui também, tá? Aí, eu volto com vocês. Olha como ficou lindo o lacinho, né? Aqui dos lados. Agora, nós vamos colar os nossos cajuzinhos. Pra tá enfeitando. Ó. A gente vai colar ele bem no meio, ó. Onde é o meio? Fran, onde é o meio? O meio é aqui, ó. Tá vendo? Não tem o leque aqui da ponta? Então, aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Tá vendo? A gente vai colar ele aqui, ó. Na primeira, na segunda carreira aqui, ó. Tá? A gente vai passar cola quente. Você passa aí a cola que você quiser, tá bom? Cola da sua preferência. E aqui, ó. Eu vou, né? Onde eu marquei aqui. Vou passar a cola, ó. Pronto. Aí, eu venho aqui com o cajuzinho. E vou colar aqui, ó. Cajuzinho colado, né? E ficou lindo, né? Muito lindo aqui o nosso puxador, né? De fogão ou de geladeira. Rápido, fácil de fazer. Eu espero que vocês consigam fazer, tá bom? Os dois ficaram muito lindos. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.